Música Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como uma história em quadrinhos, eu sou assim, ninho, você pede o pão Vamos fazer nossa festa, vem cá na floresta, ursinho pimpão Enquanto o sono não vem, eu sou o chapéuzinho, você meu caro Dança também, pimpão, pelo salão, pimpão É tão bonita, nossa canção Manhã já vem, pimpão Dorme, pimpão Pimpão O sol voltado não tem lição Vem meu ursinho querido, ator preferido, na minha estação Vou te sonhar colorido, pegando bandido na televisão Vamos deixar o cansaço, sumir no braço, meu velho amigão Não fique triste e zangado, se eu viro de lado, te jogo no chão A meu ursinho palhaço, eu circo a um pedaço do meu coração Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo o mal Não há razão pra chorar No seu olhar, eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Hoje no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Do meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver o nosso amor Por que o medo Por que a dor Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Tentar lhe mostrar Que o nosso amor Não vai durar Eles vão ver Eu ser Pois quando o destino Vem nos chamar Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eles vão ver Eu ser Nós vamos provar Que no meu coração Eu sei você vai sempre estar Eu juro que o meu amor Eu estou contigo Contigo Vai seguir Vai seguir Do meu coração Dentro do meu coração Dentro do meu coração Aonde quer Eu vá Onde quer Você vai sempre estar Vai sempre estar Aqui 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 Para sempre Para sempre Meu amor Vai contigo Vai contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar Aqui Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro um lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois riscos Tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cair num pedacinho Azul do papel Um instante Imagina Uma linda Gaivota Voar No céu Vai voando Contornando A imensa Curva Norte e Sul Vou com ela Viajando Havaí Pequim Ou Istambul Pinto um barco A vela Branco Navegando É tanto céu E mar Num beijo azul Entre as nuvens Vem surgindo Um lindo avião Rosa e grana Tudo em volta Colorindo Com suas luzes A piscar Basta imaginar Desta Hoje é um dia muito especial Faz um ano que nasceu a joia das nossas vidas E eu tô muito feliz Passou um filme na minha cabeça Na cabeça do meu marido porque o Jair Roberto é a coisa mais especial das nossas vidas. Filho, se eu falar o tanto que eu te amo, eu ia ficar o dia inteiro, a hora... no mundo ia... Eu te amo, filho, demais assim. A gente tá lá? A gente tá usando o meu lugar, do meu cerveja, do meu guarda, é, eu se suspeito em dizer, né? Mas é meu primeiro merda, imagina essa discussão. Muito feliz. Estou muito feliz de ser igual do José. Ele é uma pessoa que Deus deu de presente pra nós também. Por sermos escolhidos pra ser o padrinho dele. Uma criança maravilhosa. É isso aí. Que Deus abençoe ele pra vida inteira. Sempre. Quando ele vem, quando ele nasceu, foi uma emoção muito grande pra gente. E a emoção maior depois foi quando chamaram a gente pra ser padrinho dele. que a gente tem um amor muito grande por ele, entendeu? É um amor especial, um amor diferente por ele. Então a gente quer acompanhar a vida dele, entendeu? Por muitos e muitos anos, entendeu? E desejar que Deus ilumine muito a vida dele. Que ele seja muito feliz sempre. Que ele já nasceu iluminado. É o meu sobrinho da minha irmã, a única que eu tenho, né? Então, quando ele nasceu eu tive o prazer, o privilégio de dar o primeiro banho, de trocar a primeira fralda e de cuidar um mês dele enquanto ele era nenenzinho. Acho que é tudo de bom, né? Então quer dizer que eu sou tia, mas ele é meu neto. Chega a ser meu netinho. Um anjo do céu, que trouxe pra mim, é a mais bonita, a joia perfeita. Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar, gota cristalina, tem toda a inocência. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Um anjo do céu, que me escolheu, serei o seu porto, guardião da pureza. Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar, gota cristalina, tem toda a inocência. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você. Vem, oh meu bem, não chore, não chore, não chore. Vem, oh meu bem, 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 não chore, não chore. De toda cor Quando ele lhe doura a pele Ao léu Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tão só Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele ao léu Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda Mesmo boicina zes do pai A cor de sua pele Um Parque Informacao